Questão 999 Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Resposta O arrependimento concorre para a melhoria do Espírito, mas ele tem que espiar o seu passado. Questão seguinte Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, espiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Resposta Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal.